Bem vindos a todos a mais um Lipstick Fashion by Sandy, hoje estou assim com estes herpes a aparecer, está assim um bocadinho complicado, mas vamos fazer uma maquilhagem muito simples. Para já, vamos preparar a cara, já tinha posto um hidratante e agora vou usar o Duraline da Inglot. Por norma o Duraline usa-se em muitos produtos, quando já estão assim um bocadinho secos. Também se usa diretamente na cara, porque é super hidratante, digamos assim. E ajuda a fixar a maquilhagem. De seguida uso o Porefessional da Benefits. E este inibidor de poros vai ajudar aqui a matificar o tom da pele. Depois passamos para o Fixing Eyelid Primer da Yves Rocher, para a zona das pálpebras, para ajudar depois a fixar aquilo que nós vamos usar, seja uma sombra em pó, seja uma sombra em creme, no meu caso vou usar um batom. Depois preparo a cara sem usar uma base, opto por uma solução mais rápida, que é o NYX Above & Beyond Full Coverage Concealer, que vai ajudar aqui a tratar zonas que têm manchas, vermelhões, em zonas mais escuras da pele, uso debaixo dos olhos, uso também nos cantos da boca, vai-me ajudar a cobrir também esta zona dos herpes, e depois nos cantos do nariz também. Poderia usar em outras partes que também precisam, mas optei por minimizar o uso. Depois vamos passar às sobrancelhas, elas hoje até nem estão assim muito más, de qualquer das formas uso sempre, sempre mesmo o Makeup Revolution London Ultra Brow Arc & Shape, um lápis que dá sempre jeito e cobre as falhas que existem nas sobrancelhas. E depois passo ao Brow Clear Shaping Gel da Milani, que vai ajudar a pôr as sobrancelhas no sítio. E vamos então começar a dar uma corzinha aos olhos. Eu usei este Sexy Balm da L'Oreal Paris, só mesmo na pálpebra e... Depois começo a esfumar. Depois começo a esfumar. Como é uma sombra que não é em pó, é um batom, neste caso, muito cremoso, extremamente cremoso, tem que se esfumar mesmo ao máximo para também não ficar muito carregado. A propósito também ali do NYX Above & Beyond, do concealer, eu deixei propositadamente algumas zonas sem espalhar muito para ajudar. Era onde a pele também precisava um bocadinho mais de cobertura, então deixei propositadamente... Parece um bocadinho exagerado, mas a pele vai absorvendo e depois também cabe por retirar o excesso. Nos olhos continuo a esfumar, tem que ser mesmo porque é realmente um tom escuro. Vai-se levando um bocadinho para cima. E depois levo também a cor um bocadinho mais abaixo, portanto abaixo da linha da água. para esfumar também um bocadinho. Vou dando uns retoques nos cantos exteriores. Como bronzer vou usar o Bahama Mama da The Balm. É um tom bastante bonito, não muito alaranjado, embora na imagem pareça, mas não é realmente. É um bocadinho talvez mais escuro, mas eu gosto mesmo de o usar carregado, até porque a minha pele costuma absorver muito rapidamente o bronzer. Depois acabei por esfumar mais um bocadinho os olhos, porque ainda estava a achar que estava muito carregado. Acabei por usar outro pincel para ajudar a espalhar mais a sombra. Como blush usei este luminoso lindíssimo da Milani. Gosto sempre de usar um bocadinho de blush. Este é bastante brilhante. e assim excusei de usar um iluminador, uma vez que queria uma maquilhagem mais simples. Agora para contornar os lábios. Usei um lápis da Primark, que é o Lip Liner Pencil Night Tide. Normalmente quando uso um batom mais escuro, mais carregado, gosto sempre de usar um lápis primeiro. Os meus lábios não são assim muito delineados, portanto o lápis ajuda sempre a fazer trabalho. Desta vez ainda mais dificultado com aquelas coisinhas que me apareceram nos lábios. Volto então ao Sexy Balm, desta vez com um pincel para aplicar. Porque ele, além de muito cremoso, também é muito carregado, é muito escuro. Então prefiro usar com um pincel, até é mais fácil para aplicar. É muito divertido, até é mais fácil de fazer trabalho. E aí 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 Não vou mostrar na imagem, mas depois o truque vai ser pressionar os lábios contra um guardanapo para tirar o excesso e, claro, sai também algum brilho, mas não faz mal porque ele é realmente muito cremoso e vai ficar ainda ali para durar. Volto aos olhos para pôr o meu eyeliner de eleição, aquilo que eu mais gosto na versão em caneta, que é o Super Liner Perfect Slim da L'Oreal, muito fácil de aplicar. Comece sempre pelos cantos exteriores para fazer uma wing. E depois vou então para dentro para completar o risco. Muitas vezes ficam pelos cantos, mas se quer um eyeliner mais marcado é assim que eu faço. Depois passo então para o rímel. Neste caso estou a usar o da Essence Multi Action Waterproof Mascara. Por norma não o uso muito porque ele já está a secar um bocadinho, só que lá está a adicionar-lhe um bocadinho de Duraline e ele tem dourado. Ainda está pronto a usar. Por norma esta é a máscara que eu uso para as pestanas inferiores por ter a ponta mais fina e ser mais fácil de aplicar. Depois volto ao lápis, desta vez para os olhos. uso na linha d'água e um bocadinho fora da linha d'água para ajudar a complementar a cor que usei nas pálpebras. E fica o look completo, muito simples, sem base, sem uma série de coisas que desta vez optei por não usar. Espero que tenham gostado deste vídeo, deixem o vosso like, comentem e, já sabem, subscrevam o canal, se faz favor. Se ainda não têm conta no YouTube, é melhor fazê-lo, ok? Sejam amiguinhos. Muito obrigada por assistirem e até uma próxima. Beijinhos! Tchau, 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 tchau!